Música Direto aqui da mesa clínica eu estou com o doutor Tadeu Martins E nos bastidores nós estávamos falando de beleza Do quanto hoje a gente tem coisas para usar para ficar mais bonito Mais proporcional, não é doutor? E hoje a gente vai falar em especial da mentoplastia Gente, vocês já repararam quanto uma pessoa sem queixo fica sem personalidade? Muito Fica, não é doutor? O queixo é fundamental, né? Queixo, com certeza E as pessoas não dão muita bola para isso É muito fundamental Só quem não tem queixo que sabe Eu sempre que falo de queixo, de mentoplastia Eu faço um desafio para as pessoas A olhar todas as revistas onde aparece gente bonita Mulheres bonitas Olha, sei, duzentas Eu falo só das mulheres, mas os homens também Porque o homem sem queixo não fica no queixo Eu já ia falar dos homens Pega cem mulheres lindíssimas E olha uma característica Todas têm queixo E um pouquinho a mais do que a média das mulheres Mesmo aquelas que têm o queixo dito normal Precisa um pouquinho mais de queixo Para ficar mais bonita E às vezes a gente tem um homem ou uma mulher que são bonitos Mas está faltando alguma coisa Tu faz um queixo e fica lindo No homem eu acho que dá mais masculinidade Exatamente E na mulher eu acho que passa atitude Além de dar uma puxadinha na papada Dar uma puxadinha na papada Então assim Eu já faço Eu já falo sempre que eu falo em queixo Eu falo também em ângulo de mandíbula Aqui atrás Quem faz queixo, tu recomenda fazer o ângulo da mandíbula O ângulo da mandíbula Porque aí nós fazemos um alongamento deste percurso Daqui até aqui Claro Alongamos Quando se alonga, a pele tem que acompanhar o alongamento Então aqui fica chapadinho Pois é, gente, a gente já foi para a solução Porque nós sabemos que existe uma solução, não é, doutor? Mas tem muita gente que está nos assistindo E que não sabe que existe uma solução Para queixo Que tu consegue fazer dentro do consultório Em dez minutos Em dez minutos Tu vai para casa Não tem recuperação Não tem recuperação E tu não precisa botar prótese nem nada Tu resolve o problema ali rapidinho Rapidinho Vamos falar então da solução, doutor? Anestesia local Anestesia local Anestesia local Paciente totalmente acordado Um único furinho de agulha no queixo Sem dor nenhuma, né? Sem dor nenhuma Totalmente sem dor Em dez minutos Em dez minutos Está reposto o queixo E o paciente pode até acompanhar com o espelho, não é? Pode até Para ver como é que vai ficar o queixinho É, exatamente Se a gente acrescentar ângulo de mandíbula Vamos dizer que passa para meia hora Gente, mas assim, ó Muito cuidado Porque esse tipo de procedimento Tem que fazer com uma pessoa que tem experiência no assunto, não é, doutor? Para a gente não ver aberrações Porque um profissional com experiência, ele sabe a medida certa Até onde tem que ir É, eu sempre acrescento Agora vamos acrescentar mais uma coisinha só Queixo Ângulo de mandíbula E se o nariz tiver o calongo aqui Preenche Deixa ele retinho Deixa ele retinho Se fosse só o nariz Quinze minutos Não precisa de uma cirurgia Dependendo do grau Da curva que tinha Do tamanho do ossinho Então, tu imagina Tu faz isso aqui Deixa o nariz reto E de menor tamanho Ajeita os ângulos da mandíbula E termina com um lindo queixo Nós estaremos fazendo uma harmonização no rosto Maravilhosa E tudo assim Meia hora, quarenta minutos E o paciente vai para casa E dificilmente tem que retornar para a retóxia Gente, o doutor Tadeu entende tudo de beleza Ele tem um centro estético Maravilhoso Bom, basta ver A tua esposa, não é? A Iara Que é uma mulher lindíssima É verdade, concordo Uma mulher ainda, não é? Lindo Que é uma referência De beleza A gente quando vê a Iara Tem vontade de ficar igual A mesma clínica fica aqui na Américo Vespúcio Número 27 E é uma clínica que tem Que trabalha com estética Tem aquela imersão em água zonizada Que a gente Que faz muito bem para a gente Não é, doutor? O doutor Marços Wagner Que é um profissional na área da odontologia Maravilhoso E o doutor Tadeu Martins Que é referência quando a gente fala em beleza Semana que vem a gente volta direto daqui